Está no ar mais um Antenados na Geral. Eu sou o pastor Pablo Queiroz. Quero dizer aqui a você, já no início desse programa, que a patrimônio da Boas Novas é a sua audiência. E eu espero que o programa de hoje possa ser muito abençoador à sua vida. Por isso, eu desejo toda sorte de bênção sobre a sua casa. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, dedicamos a notícias. Pegamos as notícias da semana e vamos debater, tratar aqui nesse dia. Para participar do Antenados de hoje, eu convido ele, que é pastor da Missão Evangélica do Brasil, no bairro de Vilar, Carioca, Rafael Brito. Seja bem-vindo, meu amigo. Graças a Deus, pastor Pablo. E você que estará nos vendo, ou que está nos vendo, é uma grande alegria poder estar aqui participando desse debate, o tema Notícia, que Deus possa elucidar o nosso entendimento aqui neste lugar. E ela também, que é pastora da Igreja Metodista e bacharel em Teologia, Glaucia Mendes. Seja bem-vindo, Antenados. É um prazer, Pablo. Que bom a gente estar junto novamente. Fica ligadinho e vamos ver o que vai rolar nesse programa, hein? Ele também, que é pastor bacharel em Teologia, é presidente e fundador da Igreja Apostólica Ministério Amor e Vida em Belfor Roxo. É escritor e professor, pastor Almi Neves. Seja bem-vindo, Antenados. Obrigado, Pablo. A todos os amigos também. Nossos amigos telespectadores, fiquem ligados que hoje o coro vai comigo, e como diz o bom carioca e o bom cristão. Maravilha. Ele também, que é evangelista na Igreja Vale de Bênção, é bacharel em Teologia, meu amigo Edson Júnior. Seja bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, pastor Pablo. Grande prazer, privilégio de estarmos aqui hoje. Quero desejar uma boa tarde aos demais amigos aqui, colegas, e a paz de Cristo esteja nos nossos corações, de todos que estão nos assistindo nessa tarde. Muito bem. Então vamos lá para a primeira notícia de hoje? Diz assim, após ter legalizado de forma indireta o casamento gay no Brasil em 2013, agora o STF, Supremo Tribunal Federal, parece encaminhar a legalização do aborto. Nessa terça-feira, a maioria da primeira turma decidiu que a mulher que pratica aborto nos três primeiros meses de gestação não será condenada. Ou seja, deixou de ser crime. A decisão foi tomada pela primeira turma composta pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Edson Fachin. Os outros membros, Marco Aurélio e Luiz Fux, não se manifestaram sobre a discriminação. O que a Igreja deve dizer em relação a uma decisão como essa? É claro que nós somos contra o aborto. Creio que todo mundo aqui pensa junto. Como é que a Igreja deve reagir diante de uma decisão como essa? Será que é justificável três meses? Ou a Igreja deve se levantar e impor a voz defendendo os seus princípios? Como é que a gente deve agir, pastor Rafael? A Igreja, com uma voz profética na sociedade, ela deve, sobretudo, defender aquilo que é o princípio estabelecido pela palavra de Deus. A Igreja pró-vida. Então, o aborto é algo inadmissível na consciência da Igreja. É algo que a Igreja não aceita, é algo que a Igreja não abraça em instância alguma. Mesmo uma pessoa que tendo sofrido um abuso, a Igreja se posiciona contra o aborto. Porque nós entendemos que a vida começa na concepção. Então, em instância alguma, o aborto é algo que a Igreja se associa e não vê também como uma questão de saúde pública. É uma questão de consciência, não de saúde pública. Então, assim, a Igreja tem que se posicionar, sem dúvida alguma, como uma voz profética denunciadora. Agora, sobretudo, em ver que não está ali sendo tirada a vida, está sendo tirada uma vida, na verdade. Está sendo tirada uma pessoa que está sendo tirada dali. Então, assim, a Igreja tem que se posicionar com uma voz profética denunciadora. Porque tem casos que, como o pastor Rafael falou aqui, pode ser estupro, né? Mas, assim, e quando é a safadeza? A pessoa quer justificar a safadeza dela. E aí quer... Se livrar. Se livrar. Se livrar. A Igreja tem o papel de ser o pai ou a mãe que aquela criança não teve, né? Acho que a Igreja tem que também entrar nesse lado de suprir essa necessidade paterna e materna de uma criança que não tem nada a ver com a história. Por isso que a gente é contra o aborto. Sim, e eu vejo também, por exemplo, que, pegando o gancho que o pastor falou, que a Igreja deve denunciar, a Igreja deve dizer o que ela crê ou o que ela não pode aceitar, nós não temos muito essa prática. Talvez a gente fale na Igreja local, mas essa voz não chega nas instâncias superiores do nosso país como deve. A gente até vê a Igreja Católica, às vezes, faz os seus comunicados, né? As suas cartas oficiais. Eu acho que nos falta um pouco isso também. Às vezes, como você falou, Pablo, aquele casal ali se descuidou, tinha a prática sexual fora do casamento, engravida, então, para encobrir o seu pecado, o seu erro, simplesmente aborta uma criança. Então, eu acho lamentável a postura que está sendo tomada oficial do nosso país. É um egoísmo muito grande do ser humano, né, Edson? A pessoa querer abortar é um egoísmo pensando só em si, mas na hora... Estou falando desse caso, tirando os casos de violência. Mas como é que a Igreja lá no seu bairro reagiria se um membro... Não, vamos partir logo para a Bíblia e, como eu disse, o couro vai comer. A questão é a seguinte, Jesus disse, quem é sujo, suje-se mais. A pergunta é, quem está ganhando com isso? Quem é que está atrás dos bastidores ganhando com isso? Isso aí não é... Uma pessoa em sã consciência não aprovaria isso. Ninguém em sã consciência aprovaria essa lei ridícula. Na verdade, tem muita gente ganhando com isso. Clínicas clandestinas vão sempre existir, sabemos disso. De manhã, eu estava ouvindo a Band News e o Boechat estava falando... Tem muitos pastores botando a mão no ventre da vizinha. E padres religiosos também, porque ele é ateu. Gosto dele, gente inteligente, entendeu? Mas ele foi infeliz no que ele falou. Nós não estamos colocando a mão em ventre de ninguém, não. Nós estamos orientando. A Igreja tem o papel de orientar o que é benefício. Agora, a questão é que a iniquidade vai crescer mais ainda. É bíblico, isso é para se cumprir a palavra. O amor se esfriando. É, o amor se esfria, o pecado vai crescer mais ainda, porque, como a pastora Glaucia disse, vai haver muitos relacionamentos por fora do casamento. E as pessoas vão acontecer esse tipo de coisa, mesmo de acidente que engravidou. E aí tem três meses, tem, corre lá, tem uma clínicazinha do doutor Joãozinho. E vão começar a abrir clínicas, inclusive, vão poder botar placas, né? Clínica, três meses. Essa clínica pode. Olha, até três meses ela está legalizada, tranquilo, e vai passar de três meses, com certeza. Ninguém vai provar que tem três meses. Qualquer médico, porque o cara que é um leigo não sabe se aquilo tem três, tem cinco, tem sete. Eu não sei. Só não sei que tem um barrigão. Mas eu não sei. Mas se o médico fala para mim, não, tem três, eu vou acreditar. E aquele médico lá clandestino, ou mesmo que seja um médico, ele está ganhando alguma coisa por isso. Tem gente por fora levando muito dinheiro. A questão é que nós deveríamos estar se preocupando se os governadores, se eu sou presidente, seja quem for, deveria estar se preocupando em trazer o melhor para a sociedade, mais escola, alimentação, bom trabalho, em vez de você ficar se preocupando com aborto. Isso é coisa que você não tem que se preocupar. Nós temos que nos preocupar em trazer vida para as pessoas. Por isso que a igreja ainda está na terra, por isso. Graças a Deus. Muito bem. Edson, eu acho lamentável uma posição como essa de um órgão máximo do nosso judiciário. Já é mais do que esgotado e concretizado o conceito acerca da vida. desde os primeiros minutos de concepção, existe a vida, é comprovado filosoficamente, cientificamente, eticamente, que há uma vida, há um coração batendo. Desde a concepção. Desde a concepção. E isso não há nem o que se discutir aqui. De fato, somos eclésia, somos igreja, e defendemos a vida. E o mais interessante é que esse órgão máximo do judiciário do nosso Brasil, eles entendem que a Constituição, ela preza o valor máximo pela vida. E, de fato, estão desprezando a vida. Porque não se vê a olho nu do lado de fora, porque ainda está dentro. Está no útero. Há uma hipocrisia, e há um desleixo, um relapso com a vida humana. Eu não sei quais são as determinantes que levaram esses doutores a essa atitude. Mas, de fato, fica aqui o nosso lamento e a nossa denúncia para essa atitude tão lamentável. E se a gente parar para pensar, a consequência de um aborto também não é apenas para... Físico. É psicológico. É psicológico para a própria mulher, para a própria mãe. Ela vai carregar aquela culpa, às vezes, e alguns carros para o resto da vida. E, de repente, nunca mais vai querer se relacionar, traumatizada, com medo. O Pablo, eu conheço casos, que a gente lida até na igreja, de abortos que não foram bem-sucedidos, que hoje são pessoas maravilhosas que estão nas nossas igrejas. Às vezes, estão no Ministério do Louvor, às vezes, têm suas famílias. Quer dizer, se aquele aborto, há tantos anos atrás, tivesse sido concretizado, nós deixaríamos de desfrutar da presença de tudo que a pessoa frutificou na sua vida. Então, o aborto é circunstancial. Às vezes, a mulher, o casal, aconteceu a gravidez sem esperar, enfim, há vários dilemas ali, mas é circunstancial, é temporário. E, por causa de uma circunstância, se toma uma decisão que é para sempre. Você vai deixar interromper a possibilidade de uma vida que tem infinitas possibilidades de existir. O pastor me falou uma coisa interessante sobre tapar o sol com a peneira, que, às vezes, decidiu uma lei como essa, sendo que tem coisas muito mais importantes para se resolver, que é a educação. Se tem educação, se tem educação, saúde, provavelmente a pessoa não vai tomar... E essa lei... Para de mexer na mulher, mexe nos homens. E essa lei abre mais oportunidades. Muito mais simples, mexe nos homens, as ectomias para todos os homens, acaba de ter... Vamos acabar com os problemas, porque o relacionamento extraconjugal vai sempre existir, até porque a própria... Os próprios governantes incentivam isso, incentivando o Carnaval, incentivando vários eventos, Rock in Rio, etc. Mal ou bem, eles sabem disso, que eles estão incentivando cada vez mais isso. Então, se vai haver aquilo lá mesmo, o que eu posso fazer? Distribuir camisinha? Ninguém quer usar camisinha. Vamos fazer logo o principal, corta lá na raiz. Vai lá no homem, faz a vasectomia grátis, pronto, o governo faz um projeto desse, e aí vai se diminuir, vai ser menor a dor, menos pessoas, menos mulheres grávidas, menos mulheres sendo mãe de filhos, cujo filho nunca vai conhecer o pai, nem ela sabe o nome do cara que estava com bate-bola, que ela transou. Tem filhos que são filhos de bate-bola. Quem é seu pai é bate-bola? Eu não tirei a máscara, não sei nem o nome dele. Então, o pai é Clóvis. Tem até uma propaganda. Ele está cheio disso, o governo não prestou atenção nisso. Uma propaganda que circula nas redes sociais, falando do sexo seguro. Não é o sexo com camisinha. Tem a imagem de uma camisinha, de um preservativo, e uma aliança dentro. Na verdade, o sexo seguro é o sexo... É no casamento. É no casamento. Esse é o verdadeiro sexo seguro. E essa mulher, o filho do bate-bola, foi boa, hein? Cheio de filhos de bate-bola por aí. Já está no carnaval lá doidão. Você vai ver a identidade do cara, não tem o nome do pai? Tem um monte. E essa aprovação abre uma porta gigantesca para promiscuidade, para uma vida licenciosa, uma vida sem regra. Basta a pessoa engravidar, já engravidei, está legalizado agora. E o próprio governo, se uma vez que o governo legalizou, pode ser que o próprio governo invista também financeiramente para poder promover chacinas. E vira um grande chacino, o dinheiro rodando, é tudo por causa do jeito. Do poder do dinheiro. mortes de crianças, de vidas sendo tiradas. É um culto à morte, é um culto à moloque. As feministas, elas têm uma máxima delas, meu corpo, minhas regras. Só que está comprovado isso, que mais de 60% dos abortos são de crianças do sexo feminino. E onde é que está ali a regra? Cadê a oportunidade, a regra que aquela criança teve? Aquela pessoa do sexo feminino teve? Não teve regra nenhuma, não teve oportunidade nenhuma de vida. Ela simplesmente foi assassinada. Você vê o filme, por exemplo, O Silêncio dos Inocentes. Esse filme mostra a barbaridade que é um aborto. Um aborto é uma barbaridade. A Igreja precisa ter uma voz profética de denunciar o aborto como uma barbaridade inaceitável. Uma decisão como essa, ela pode trazer prejuízo, com certeza vai chegar vazando para dentro da Igreja, porque é um novo convertido lá que entra. Ela está no processo de parto, de conversão. Tem ainda uma dúvida da reputação. Vamos dizer que ele passa para uma situação como essa, um deslize como esse. E a lei aprova? Ele vai se justificar na lei. Não necessariamente ele vai ouvir a voz do pastor. Pô, mas a lei está dizendo que eu posso. Jesus perdoa. Jesus vai me perdoar. A lei está dizendo. Deus é misericordioso. Isso dá legitimidade. É um pecado. E a Igreja vai ficando refém cada vez mais dessas coisas. Fica refém escrava. Olha, o papo está bom. Eu vou precisar para um break. O papo está bom, porque esse papo é polêmico, né? Mas já está resolvido aqui. Nós não concordamos. Vamos lutar contra isso, porque a Igreja tem os seus princípios. nós não abriremos mão dos princípios determinados pelas Escrituras. Vamos para o intervalo, mas o Antenados volta. Já, já. Antenados, está de volta aqui para o segundo bloco, viu? Quero incentivar sempre você a participar. Vai lá agora na nossa página, no Facebook, curtir, compartilhar os melhores momentos que a gente coloca lá. Vai lá, vai também no canal no YouTube. Veja todas as programações, o Antenados que a gente coloca ali, revê novamente, aprenda. É um seminário. São pastores que a gente te convida para abençoar a sua vida, viu? Quero a sua participação. Pastores, mais uma notícia. Quero ler aqui com vocês, além daquela primeira, que eu sei que é um assunto bem extensivo, né? Tinha pano para a manga aqui, mas vamos para uma segunda. que diz assim, ó, Goiânia poderá ter um feriado para homenagear os evangélicos. Os vereadores da Câmara Municipal aprovaram, no dia 24, um projeto do vereador Anselmo Pereira, do PSDB, que considera como utilidade pública o Instituto Educacional, conceito de meio ambiente, cultura e saúde. Contudo, havia uma emenda, o chamado Jabuti, que previa a oficialização do dia 17 de agosto como feriado municipal. Ela foi incluída pelo vereador Davidson Costa, do PT do B, relator da matéria na Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, além de um dia remunerado, sem trabalhar, a Prefeitura teria de assumir as despesas com realizações de eventos comemorativos à data, bem como promover a divulgação nos órgãos de comunicação da cidade. Olha aí, feriado evangélico, a gente estava falando aqui até no intervalo sobre isso, também tem o feriado do dia da mulher cristã. São Paulo. A gente sabe que, no fundo, tem um propósito político para se beneficiar, porque se tem o feriado do evangelho, tem que ter o do macumbeiro, tem que ter o do espírita, o Estado é laico, o direito é de todos, seria uma acepção, um exclusivismo. Tudo bem que a maior parte da população tem 40 e poucos milhões de evangélicos. Então, a gente dá a entender que um feriado como esse, mais do que... Não tem sentido, né? Não tem sentido. Nós somos evangélicos. Mas decretar um feriado só para beneficiar a nossa massa, o que vocês acham em relação a uma decisão como essa? É, e a gente também tem o feriado da Nossa Senhora da Aparecida, tem o do São Jorge, né? É verdade, é verdade. Eu acho que se a gente começar a fazer feriado para todas as religiões... Ninguém trabalha. Então, vamos ficar em casa já de férias quase que o ano inteiro, né? O Brasil já é sede, né? De feriados. O país com maior feriado do mundo. Foi anunciado o ano que vem sete feriados principais, vai cair em datas de dia de semana, fora os pontos facultativos e os enforcamentos. Então, já estão se preocupando com isso. Ainda tem os enforcamentos. E foi o enforcamento, sim, porque vai cair finados, parece que é finado, e 21 de abril... Só a hora do domingo. E 21 de abril, inclusive a minha esposa, aí você vê, 21 de abril, 22 podia ser o dia do Espírita, porque aí fica 21 de Tiradente, 22 do Espírita, 23 de São Jorge. Emenda tudo de uma vez só, faz um caminhão só, né? Eu penso que, para essa abençoada que criou esse negócio, o meu recado para ele é vai trabalhar, porque a verdade é que o Brasil precisa trabalhar mais e mais. Jesus mesmo disse, Jesus falou, né? Aqui com a formiga, meu pai trabalha até hoje, meu pai não descansa, trabalha até hoje, o guarda de Israel não dormita, não descansa, e os homens que eram só dormiam. O Brasil está precisando de gente para trabalhar, o Brasil está afundado, o Brasil está precisando de trabalhar 24 horas, está precisando de não parar e começar a planejar e não fazer aborto, mas planejar coisas boas. Botar lá um teto mínimo para todo mundo viver bem lá no Planalto, não ganhar 60 mil, é 15 mil para todo mundo, concordo com o nosso irmão lá, do Espírito Santo. Agora você tem que trabalhar mesmo, botar todo mundo a trabalhar. Ainda mais nesse século que a gente vive, ainda mais na juventude que eu vejo aí, é um povo preguiçoso. E o PIB a rio de novo, tá? O PIB a rio de novo. Sete anos, direto. Jovens hoje, a maioria, a gente é pastor de jovens também, tu vê muita gente... Ociosos. Ociosos, com 30 anos, nem de casa do pai, da mãe ainda. Já nasce cansado, né? Aí bota um feriado, já nasce cansado. Eu vejo meus filhos. Já nasce cansado. Aí tu bota um feriado desse, para a igreja o cara não te manda a preguiça? Para beber, para dançar, eu sou extremamente crítico com respeito a feriados evangélicos e qualquer tipo de movimento que a igreja tenta promover com o objetivo não de beneficiar a sociedade, mas como uma espécie de autopromoção e de autoafirmação. A nossa afirmação não está nisso. A nossa afirmação está na encarnação do evangelho e em apresentar Cristo para a sociedade. E aí você vê, uma proposta dessa, de um feriado evangélico. E aí, se você abre uma oportunidade dessa, você também tem que abrir a oportunidade, como foi bem falado aqui, do feriado para o Espírita, feriado para todo tipo, feriado ateu, feriado ateu, muçulmano, estratista. Eu também não queria não, porque o japonês trabalha demais. Na verdade, nós teríamos que fazer é o contrário, uma revisão dos feriados que nós temos. Tirar alguns aí. Porque tem vários que são católicos, Fazer uma limpa de alguns. E a gente revê isso aí. Por que tem os feriados católicos que são instituídos para toda a nação? Funciona limpa público. Por que é feriado? Então, a gente precisa pensar isso. Já fica fazendo quase nada o dia todo? Somar tudo para ele já é. Fernando, a dizer uma vez que o Estado é laico, não pode ser implantado para toda a nação o dia de um santo, o dia de uma entidade. Eu não sei que ele já está de somar isso. Todo mundo vai querer ser evangélico nesse dia. Eu sou crente também, eu vou ficar em casa. Aí vai justificar o dia do crente. Mas assim, pensando numa consequência para a nossa geração, esse tipo de decisão, eu penso que é aquilo que a gente estava falando. Essa geração está muito preguiçosa, né? O pastor Almeida tocou numa opção tão importante. A gente precisa trabalhar. O próprio Cristo deu esse exemplo que não tinha nem onde encostar a cabeça. Mas somos peregrinos na Terra. O Paulo, me permita rapidamente uma coisa que é interessante. O feriado em Sírio foi criado porque sempre havia uma razão de um feriado. e não só a questão da razão do que está se comemorando, mas havia sempre uma prática de algo. Corpus Christi. Então, vamos ser mais contrito, vamos orar naquele período, Semana Santa, Natal, se reúne a família. São feriados pontuais. O que tem que se criar não é o dia de um evangélico lá em Goiânia. Não, não, não. Se cria... Por exemplo, um feriado que é a coisa, para mim, mais linda que existe nos Estados Unidos deveria haver aqui. Em vez de ficar copiando o negócio de Halloween, nós devemos copiar, sim, o dia de ação de graça. E aí, um dia de ação de graça, daquele bem coenso mesmo, bem probo, ou seja, é o dia em que o Brasil para para fazer ação de graça com todo mundo. As famílias se reúnem, a gente presenteia o nosso vizinho, abençoa uma pessoa pobre, vai visitar os asilos. Esse feriado, sim, deve ser criado. O feriado com significado, né? Com significado, exatamente. O judeu, ele tem... O Natal tem significado, assim vai. O judeu tem o Iangipu, que é o dia do perdão. Imagina se a gente tivesse um feriado com esse significado. Exatamente. Como que ia melhorar a vida do brasileiro, né? A gente ia ligar para as pessoas no dia do perdão. Feriado para a gente ficar em casa, fazer um churrasco. Pedir perdão a... Assim, até aquele que não é cristão, né? O cristão vai pedir perdão a Deus, como sempre pede, né? Está em constante arrependimento. Mas isso faz um bem à própria sociedade. Aumentar a relação. Se todo mundo se perdoasse, não ia ter essa catástrofe, né? Urbana que a gente vê. Hoje é Natal, não vamos brigar, não. Hoje é até Carnaval. Eu já vi isso, que eu já brinquei Carnaval no passado, quando eu era mundano. E as pessoas diziam, hoje é Carnaval, é alegria. Então, quer dizer, o sentido, está vendo? Tem que ter uma coisa que justifique, né? Isso, justifique. Se é perdão, se é ação de graça, imagina se todo mundo tomasse essa consciência. Que lindo, né? Hoje a gente não briga, hoje a gente não briga no trânsito. Muito tendencioso. O Natal, por exemplo, até que não é cristão. As famílias se unem. É verdade. Se unem, é. Que estão distantes. O ano inteiro, quando chega o Natal, todo mundo. Tem gente que mora em outro lugar. Você convida alguém, até um transuante passando, você convida, vem aqui, amigo, vem dar um negócio comigo, vem com ele. Os vizinhos vão na casa do outro. Os vizinhos. E sabe que Jesus não nasceu no dia 25, sabe que o Natal não tem um... Sabemos, é, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Com Cristo, olha, a gente cristianiza o Natal, né? Tentando aproveitar essa data para poder pregar o Evangelho sobre o nascimento. Mas a data não é aquela. Não é aquela. Mas uma data que pode ser contextualizada e aproveitada até para evangelizar. Sim. Um feriado significativo. Até o pastor me trouxe esse lado do feriado que eu acho que foi bem bacana, né? Um feriado significativo. Não por ser. Não por ser. Sim, o Natal, ele remete à família, né? É um período que remete a esse propósito, esse pensamento. Mas, de fato, eu queria voltar um pouquinho naquela questão da ociosidade que você citou, Pablo, que é algo bastante interessante, porque é um resultado de um avanço tecnológico no nosso meio, na nossa contemporaneidade. Que a proporção que a tecnologia evolui, que é algo bom, diminui-se os esforços físicos. Um exemplo, hoje, uma criança, ela passa se deixar o dia inteiro dentro de um quarto, sentada ou no computador ou no smartphone. Sim. Que, ao meu ver, hoje em dia, é algo bom para alguns que sabem utilizar, mas é uma praga para aqueles que já estão... Condicionados, né? Condicionados a isso, viciados, né? Isso é uma grande verdade. Estamos mortos. Então, é isso que tem acontecido aí. Perceba esse feriado como algo extremamente tendencioso e não reflete aquilo que é a proposta do Evangelho. No Evangelho não se propõe nenhuma parte da Bíblia Sagrada uma proposta de um feriado como se isso fosse levantar a autoestima dos evangélicos. Na verdade, é uma proposição para quem não quer trabalhar. Para quem não quer trabalhar. Para quem não quer ficar. E cria-se uma ociosidade muito grande onde as pessoas não produzem, não fazem absolutamente nada. Eu sou terminantemente contra. E o Estado já entrando, tem um pezinho no Estado. O grande problema da Igreja foi esse, né? Quando o Constantino ali já começou a beneficiar a Igreja. O Estado começou a fazer uma aliança com a Igreja. Isso dá a entender que o Estado está querendo beneficiar o povo evangélico, né? E eu vejo que de repente começa aí a aliança ruim, uma aliança negativa. Quando a política influencia de forma até negativa. Tu vê, os próprios evangélicos. Nós que somos evangélicos estamos aqui indo contra o negócio. Ninguém está aqui a favor. É claro que é favorável ao povo evangélico. Mas a gente não precisa disso. Não justifica. Tem tanta lei para ser elaborada, né? O próximo dia 31 de outubro não é feriado, não é isso? É, não é feriado. Que é o dia da reforma que aí poderia. Aí justifica isso. Poxa, bacana, né? Deveria ser. Dá para se pensar aí o controle, o controle de atualidade, não, mas o planejamento familiar adequado. Tem que se pensar nisso, entendeu? Vamos criar um dia para ter conscientização disso, né? Destruição desses aides egípcios aí, a condição de todo mundo sair limpando a cidade, todo mundo tirando pneu. Isso aí é trabalho. Ao contrário, não é feriado, é trabalho. É o cara vestir a camisa nesse dia e sair fazendo algo pela sociedade. Dia da conscientização. Vamos para o break, então, nesse momento. O papo está sempre muito edificante, mas precisaremos ir para um breve intervalo. Mas, como você sabe, o antenado está bem ligadinho e voltaremos já, já. Não sai daí, não, viu? Te aguardo daqui a pouco. Antenados está de volta, sempre abençoando a sua vida. Vamos aqui, então, pastores, para mais uma notícia. Quero lembrar você que também você tem direito a participar do Antenados, enviando perguntas, enviando temas. Pode sugerir. Qualquer tema que você quiser, sugere. Liga para a gente, grava um vídeo no WhatsApp, aí manda para mim que eu quero aqui debater as suas dúvidas. Olha essa notícia dessa semana. A pergunta, vamos lá, a pergunta é, estamos sozinhos no universo? Incomoda a humanidade há muito tempo, desde a antiguidade. Muitos já tentaram dar uma resposta de filósofos e astrônomos. A teologia, em geral, não se debruça muito sobre o tema, mas o doutor Hug Ross, que é astrônomo e teólogo, acredita que Deus não criou a vida em outros planetas. Em entrevista ao Christian Post, o astrônomo cristão explicou que, aliando anos de estudo e pesquisa sobre astronomia e teologia, chegou a uma conclusão. Deus olha para a Terra de forma singular. Em Gênesis, ressalta, ouvimos, sobre o desenvolvimento de todo o universo, mas apenas neste planeta, há vida. Há definição dele aí, viu? Nós tivemos um debate aqui até sobre isso e gerou até um pouquinho de dúvida na nossa mente, porque ali em Gênesis diz que a Terra estava sem forma e vazia. E parece que dá a entender, não dá para filmar, dá a entender que houve uma catástrofe antes de Deus e parece que a Terra foi refeita na criação, já estava sem forma e vazia, havia escuridão, então assim, será que Ele refez a Terra? É possível que haja vida antes da criação ou então que haja vida fora do planeta Terra? Eu não consigo afirmar, não sei, eu queria ouvir dos senhores, porque é um tema assim que a Bíblia é um resumo também, né? Tudo não está escrito, tudo que a gente precisa saber para a salvação está escrito, mas tudo em relação ao universo, já descobriram multiversos, chega lá, a galáxia tem, o universo tem 243 bilhões de quilômetros por diâmetro, já chegaram à conclusão que o universo é finito, então para você atravessar o universo na velocidade da luz 300 mil quilômetros por diâmetro, que é a velocidade da luz, por segundo, perdão, 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz, se você atravessar o universo na velocidade da luz, você demoraria 200 e não sei quantos bilhões de, que é o tamanho do universo, então já os cientistas chegaram à conclusão que tem, o universo é limitado, agora, a vida, eu não sei dizer, eu continuo acreditando pelo que vejo, creio que só tem vida aqui, mas não posso negar que não fui lá e nem em outro planeta para saber, mas o que vocês acham, será que existe vida, já existiu vida antes da criação do mundo? Olhando para o texto de Gênesis que você mencionou, Pablo, que descreve a terra como sem forma e vazia, turru, vaborru, é o termo hebraico, ali vai apresentar, no caso, a teoria do hiato, em que há um espaço entre o versículo 1 e o versículo 2 de milhares e milhares e milhares e milhares de anos, que propõe exatamente isso, que a terra, antes, ela tinha forma, ela era uma terra perfeita, mas aconteceu uma catástrofe, uma catástrofe, e alguns vão dizer que essa catástrofe foi a queda de Lúcifer, que batendo aqui, deformou a terra, tornando a terra sem forma e vazia. Há outros, porém, que já vão observar um processo da criação, que a terra começou sendo criada, de fato, sem forma e vazia, e depois a terra foi tomando forma, foi sendo construída até o último dia, de modo que a terra é o que nós temos hoje, claro, de forma impactada pelo pecado, pela queda do homem. Então, assim, eu penso que, de fato, a vida não existe fora na perspectiva do contexto de vida humana, só existe vida aqui na terra. Eu penso que a terra, não que a terra seja o centro do universo, como se pensava há muito tempo atrás, já está comprovado isso, que a terra, ela não é o centro do universo, mas eu aperto que só existe vida aqui na terra. É, eu acho que, eu penso que há muitos mistérios de Deus, né? A gente está aqui especulando os mistérios de Deus que são insondáveis. A Bíblia nos dá algumas pistas de seres celestiais, que a gente chama de anjos, a gente chama de demônios, tem arcanjos, querubins, então existe uma série de outros seres, inclusive Paulo vai dizer que uma é a glória dos homens, outra é a glória dos peixes, outra é a glória desses seres celestiais, que inclusive a forma deles não necessariamente é igual a nossa. Exato. Quando a gente vê os anjos falando em alguns episódios, por exemplo, quando Gabriel vem falar com Maria, ou quando um anjo aparece a Jacó, eles se apresentam como uma forma humana, mas nós não podemos afirmar que eles lá na glória, até porque em Apocalipse a gente vai ver alguns seres bem estranhos, né? Seres celestiais bem diferentes. A gente vê nos jornais pessoas que deram relatos que já tiveram experiências assim com coisas sobrenaturais, né? Visita. O que é aquilo aí? Isso é demônio. Isso é demônio. Isso é demônio. É porque a Bíblia fala que Satanás se transforma até num anjo de luz se possível para enganar os salvos. Então, para enganar um cara que não tem nada de Deus, que não tem visão de Deus, por que ele nunca apareceu para mim? Primeira pergunta, por que ele nunca apareceu para mim? Por que ele nunca apareceu para vocês? Outra coisa, por que o ET tem que ser verde, com orelhão, com não sei o quê, mais poderoso que eu, com o olho de raio X, com a cara de maluco? Por quê? Se existe vida em outros lugares, em outros planetas, o cara tem que ser igual a mim e não tem que ter poder mais do que eu. Isso é coisa de Hollywood, é doutor Spock, é não sei o quê. Isso é coisa hollywoodiana, rapaz, isso é história. Não existe vida em lugar nenhum, só existe na Terra. Deus realmente só olha para a Terra e os seres que são, que aparecem, são seres espirituais realmente e todos eles aparecem com forma humana. A Bíblia diz que Deus fez o homem segundo a sua imagem, semelhança. Ninguém vai para o céu para encontrar um Deus com o orelhão do Shrek e com a cara estranha, com o narigão. Não, Deus vai ser lindo tal como nós. nós somos a imagem semelhança a Deus. Mas os anjos, diz que os anjos, já viu o livro do Apocalipse? Dá até medo daquilo não. Aquilo tudo é figurativo. Quatro, rosto, quatro olhos. Aquilo é figurativo, tem que olhar para entender. Será que o Hollywood no Apocalipse é complicado? O Apocalipse capítulo 5, que vai apresentar ali a descrição dos seres viventes, cada qual com quatro formas, e aí no caso, a igreja no primeiro século, se não me falha a memória, foi tertuliano, observando esse texto ali, enxergou quatro características do Messias, ou propriamente dito, uma descrição dos evangelhos. Aquele ser vivente com a cara como leão, uma descrição do evangelho segundo Mateus. O evangelho particular. Exatamente, exatamente. E aí você tem aquele a outra parte, que é um novilho, ou um boi, um evangelho segundo Marco, uma descrição de Jesus como servo, e o outro como homem perfeito, uma descrição do evangelho segundo Lucas. e a águia no seu voo altaneiro, uma descrição do evangelho segundo João, que apresenta Jesus Cristo como divino. Então é uma interpretação bem alegórica mesmo, bem alegórica. Não que de fato seja aquilo ali. Penso eu que as imagens apresentadas ali no capítulo 5 de Apocalipse dos seres viventes, é uma descrição do ministério messiânico de Cristo, uma apresentação, de fato, tudo busca exaltar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. então há uma apresentação, o próprio Cristo mesmo, por exemplo, em Apocalipse capítulo 5, quando João tem a descrição do anjo forte dizendo quem é digno de tomar o livro, de abrir os seus sete selos. Ele vai procurar, o texto vai dizer que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém foi achado digno de abrir o selo, de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O texto vai dizer que João chorava muito, e eu chorava muito, é uma ênfase. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. E aí, não acaba aí a história. O texto vai dizer que um dos anciãos, dizem, todavia um dos anciãos, me disse, não chores, porque este que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desataram os seus sete selos. Quando o João vai olhar, ele vai procurar o leão, não vê o leão, ele vê um cordeiro. Um cordeiro. E ali, nós temos uma apresentação da união hipostática, porque aquele que é leão, fala da divindade de Cristo, ele na sua humanização, na sua encarnação, na quenosis, ele se fez homem. Fez homem. Ali, nós temos a descrição do cordeiro. Então, no ponto de vista do céu, nós temos a percepção de Cristo como leão, o divino. Mas, quando o João vê esse leão que venceu, o identifica como cordeiro, como alguém que se identificou com a nossa miserabilidade e que venceu. Então, de fato, eu penso que a terra, ela tem uma atenção especial de Deus, até porque o próprio Deus não se fez anjo, ele se fez homem. Eu acho que extraterrestre é anjo e demônio, não é? Não é como o pastor me falou, não é o tempo verde. A Bíblia conta são deficientes e medicais. Quando eu penso em extraterrestre, o pessoal pensa em extraterrestre. vai ter essa corrente dizendo que a terra foi criada e houve uma catástrofe. Outros vão dizer que houve uma recriação após essa catástrofe. De fato, a nossa concepção é que Deus criou. Deus, Ele é o Criador. E nós, como cristãos, discípulos de Cristo, somos alicerçados e fundamentados na palavra de Deus, que é o único elo entre o homem e Deus. Deus pode ser conhecido através da sua palavra. Amém. É o único meio explícito onde Deus se apresenta. Então, de fato, Deus se relaciona conosco e Ele não nos apresenta formas extraterrestres. Deus apresenta a terra. Deus apresenta homens sendo criados. Quando eu digo homens, falo homens e mulheres. E nós que acreditamos na Bíblia, nos atemos a isso. Não há outra forma de vida além da nossa forma de vida. De fato, hoje a coisa está muito expansiva. Existe uma ciência pautada que é o nome ufologia. Pessoas veem mesmo. E aí eu compartilho da ideia do pastor. Alguém vai me chamar de louco, fanático, mas eu acredito na Bíblia veementemente. E a minha Bíblia diz que o adversário das nossas almas, se possível, se transforma em anjo de luz. Então, eu creio que essas pessoas veem um disco voador, essas pessoas veem mesmo um extraterrestre, mas são demônios. Ele vem para cegar o entendimento dos incrédulos. E assim, é interessante que a Bíblia ela não é, não legitima, como é que eu posso dizer, não dá legitimidade à ignorância, ao não conhecimento, mas tem questões que a gente não precisa também perder tempo. São questões, por exemplo, para que eu quero saber que se tem vida em outro planeta? Porque eles são superiores, porque não vai mudar a nossa relação com Deus, porque tem muitas questões que não estão resolvidas, não estão esclarecidas. Deus não falou que ninguém superou a gente a ser ele próprio. E a anjo estão para descer, para ajudar e não fazem nada? Eu acho muito legal, Pablo, quando você coloca que a Bíblia é um resumo, mas o objeto da Bíblia é a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, a Bíblia não tem o objetivo de tratar todos os assuntos possíveis, todos os assuntos que a gente precisa estão ali. A Bíblia fala dele, não de nós. O centro é o Senhor. Nós estamos preocupados. Senhor Jesus Cristo. Ele que é o propósito. A Bíblia fala a biografia dele e ele nem se preocupa em provar a existência dele, simplesmente ele vai relatando as coisas como são. As revelações, sim, porque Deus é exatamente o seu atributo civilizante. Então, a gente tem que olhar para as Escrituras e aprender com as revelações delas e conhecer a Deus pelas suas revelações, porque a partir das revelações de Deus é tudo especulação. O que a gente conhece de Deus é o que foi revelado. Vamos botar na prática. Um instante. Vamos botar na prática. Só na eternidade, se Deus quiser. O que está sendo cumprido na prática? O que está sendo cumprido? O que diz a Ufologia ou o que diz a Bíblia? O grãozinho que a gente vai falar daqui a pouco do arroz. Está no livro da Ufologia, na revista do Ufólogo ou está na Bíblia? Então, eu fico com quem está cumprindo, quem está falando a verdade. E o propósito das Escrituras, sobretudo, não é nos... Sem churumel. É a história da carocha? Não é nos levar a olhar para a vida extraterrestre, mas para olhar para a vida que veio do céu, manifestado na carne, a própria pessoa de Jesus Cristo, e que nos apontou uma nova realidade, porque ele veio trazer esperança. O apóstolo Pedro vai dizer que, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, é nessa pessoa de Jesus Cristo que nós temos a esperança de vida eterna. Não é... Exatamente. Pegando, finalizando, para a gente ir para um break, não é se preocupar e ficar preso no entendimento de uma vida após esse planeta, mas ficar preso e em busca de uma vida após morte, né? Uma vida eterna. A vida após esse plano. Isso é mais um ponto para distrair os homens. Pode ser uma coisa distração, distração. Fala só uma coisa aqui para terminar. Eu já fui inteirado de um livro que falava acerca de extraterrestres. E, de fato, isso pode até ser uma preparação já para o evento que está para acontecer, que é o arrebatamento. Sim. Então, porque os que ficarem vão ter que dar uma resposta à sociedade. Cadê? Essa multidão de pessoas. Então, alguém vai dizer, está vendo? Foram abduzidos. Foram abduzidos. As pessoas acreditam nisso piamente. Vamos arrebatados. É sério. É bem diferente. Muito bem. Olha, vamos para um breve break, um rápido intervalo, mas antenados, volta já já, não sai daí. Toda a terra se eliminará com os seus povos e os seus dons. Toda a vida tem o passado e o futuro diferente. Antenados na geral está aqui para o quarto e último bloco. Temos mais uma notícia para tratar e para esclarecer aqui junto com você. Muito bem. Diz assim, pastores, ao longo de 2016, algumas dezenas de voluntários da República Tcheca estão testando um novo método de pagamentos. Aponta como o sucessor dos cartões de créditos. Trata-se de um chip eletrônico que possibilita fazer pagamentos sem a necessidade de senhas. O dispositivo mede aproximadamente 12 por 2 milímetros do tamanho de um chip de um grão de arroz. Ele é implantado na mão esquerda entre o polegar e o indicador. O chip usa o sistema NFC, já disponível no Brasil em alguns celulares. Além de funcionar para transações comerciais eletrônicas, pode desbloquear portas ou smartphone, conforme divulgou a mídia tcheca. O que vocês acham? Vamos lá. É cumprimento das escrituras, não é cumprimento das escrituras, é profecia, não é profecia. Tem até comichão no ouvido do pastor Alvinha. Paulo disse que dá comichão no ouvido. Alguns vão especular como sendo uma preparação para a marca da besta. Como foi lido aqui, é na mão esquerda. E o texto de Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 16, vai dizer que ela obrigou, no caso, o sistema que vai ser implantado, obrigou com que todos os pequenos e os grandes, ricos e pobres, livres e escravos aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa. Ufa, já me aliviou. E aqui, por exemplo, a questão de diversão, eu estou com a King James aqui, é que vai dizer estampa de marca na mão direita ou na testa. Então as pessoas vão começar a especular que é a marca da besta e isso, aquilo outro, a gente acaba... Mas o lugar da mão esquerda não seria um desvio da própria palavra, sabendo que na mão direita fizeram isso de propósito para poder desviar, nos desviar do que realmente é uma realidade, porque não vemos outra coisa a não ser uma realidade do que está escrito aí. Eu acredito ser uma realidade. Mas qual é o propósito? Qual é o propósito? Dominar? O propósito é perder a mão, porque vai ter muito bandido arrancando a tua mão, o que vai ter de bandido arrancando a tua mão? Vai no banco lá tirando o cara. Claro, eu não preciso de senha, se eu passo só a mão ou eu pego o cara à força, se ele não quer ir, eu arranco a mão dele, levo a mão e passo. E vai abrir porta, vai abrir casa, vai ser... Segundo informações, se você não ser ligado ao corpo, se retirar do corpo... Acaba o efeito, se desliga, né? Vamos avisar isso, atenção, atenção, bandidagem, se tirar a mão do cara, desliga. Então tem que avisar já, porque senão o cara não sabe, o bandido é leigo, vai levar o cara. Tem que levar o cara junto. Como é que a igreja deve reagir em relação a isso? Chamarem um membro lá da tua igreja, olha só, chegou a sua vez, vamos lá. Olhando para o tempo de Apocalipse... Deve aceitar? Não deve aceitar? Eu acredito, meu amado, se isso for uma questão de, como diz a palavra, de comprar e não comprar, de ter acesso ou não ter mais acesso, quem não tem, não tem mais acesso, exatamente como a TV, que agora tudo é digital. Quem não tiver o digital, o analógico está acabando e vai acabar mesmo. Então é uma coisa que se obrigou, praticamente, se obrigou todo mundo a ter digital. Se é obrigado, a partir daí, ter que comprar, ter que fazer acontecer, altamente está combinando com a palavra. Acredito ser realmente... Seria também o caso de pensarmos que a mão direita e a testa é uma representação da forma como o ser humano pensa e age. Tem a expressão de ação e pensamento. E logo, a implantação aqui da marca da B, quando nós fazemos a leitura do livro de Apocalipse, nós percebemos que é uma cópia da marca que Deus deposita sobre os seus eleitos. Os eleitos de Deus também têm as suas marcas. Você vai ver lá com os 144 mil, aí vai depender muito da escola teológica, da pessoa, da maneira como ela vai pensar a sua escatologia. Então, assim, quando você olha para o livro de Apocalipse, vai perceber que a marca da besta é uma cópia bem barata daquilo que Deus está fazendo, que é a marca nos seus eleitos. E ali você vê os eleitos de Deus como alguém que é governado por Deus. E aqueles que têm a marca na mão direita ou na testa, fala do pensamento e das ações. Então, assim, sendo governada pelo príncipe deste mundo, pelo sistema, a ser imperada nesta terra. Então, quando o cristão receber esse convite para ter o chip na mão, você acha que ele... O que ele faz? Vamos lá, de repente, essa pode ser a dúvida do nosso telespectador. Ele está ali, tá bom, me chamaram para botar a marca do chip na minha mão. O que devo fazer nesse momento? Aceito ou não aceito? Se eu não aceitar, eu não vou ter acesso a nada. Se eu aceitar, eu vou comprometer o que ele deve fazer. Edson. Esse assunto, meu caro Pablo, ele tem gerado um alarme total no meio da sociedade cristã. Eu dou aula em alguns seminários e até mesmo na minha própria igreja e tive a oportunidade de ministrar acerca do assunto de escatologia. E isso, as pessoas estão assustadas. É a marca da besta, pastor, é a marca da besta. Olha, eu vejo isso com olhos atentos, não relapsos, porque os sinais dos tempos já estão aí. Entendendo que não é o fim, é o princípio das dores de Mateus 24, tudo que está acontecendo. Se você vai ler, o pastor citou, a Bíblia está se cumprindo e não é preciso empreender muito esforço para você ver as calamidades que estão acontecendo como citação do princípio do fim. Estamos caminhando para um princípio, é a vinda do Messias, Jesus Cristo Nazareno, onde ele volta para arrebatar a sua igreja. É isso que nós estamos aguardando e eu preciso aqui entrar no campo da teologia e defender uma corrente teológica que é a corrente pré-tribulacionista. Eu acredito que Jesus vem buscar a sua igreja antes de um período tribulacional. e a polêmica é a corrente teológica que eu vou defender. É uma coerência bíblica que eu defendi, decidi, segui e estou compreendendo que existe uma marca para ser liberada sobre os homens. existe uma marca da besta, não é o número 666, como alguém diz. Até o Jesus do 666 morreu, só que não ressuscitou. Graças a Deus, não ressuscitou. José Luiz, Jesus Miranda. É, Jesus Miranda. Jesus matou ele exatamente com 66 anos e meio como ele disse que morreria. Agora Jesus é uma mulher. Aposta lá só? Essa mulher aí. É que ele disse que quando ele fizesse 66 anos e meio ele receberia um corpo glorificado. Eu já tinha marcado um culto lá do Transpassar a parede lá na minha igreja. Tem 10 segundos. Se ele não Transpassar, se o bicho ia pegar para ele. 10 segundos. Eu acredito que há fortes indícios de que isso seja a marca da besta, sim. Concordo quando a gente tem que ficar em alerta, em observação. Mas se hoje alguém me perguntasse se você deixaria colocar na sua mão, eu não colocaria. Eu deixaria? Eu vou orar. 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 Eu vou sair fora. No momento, não. No momento, não. Eu também não. Eu vou orar. Na vista. Eu vou fazer com o meu pai, e usa tudo à vista. Sai fora, né? Estamos em análise. Ainda estamos em análise. Estamos em análise. Vamos ver lá. Quero catar o novo à vista. Obrigado pela presença de vocês. Foi uma benção o programa de hoje. Espero que você, telespectador, ouvinte, que está aqui conosco todos os dias, seja muito abençoado. Deus abençoe. Um beijo grande. Até a próxima. Uma voz a me chamar Parece vim de lá De onde os santos Me dizem amém